Olá, aluno. Hora de estudar Biologia e a questão traz um tema bem atual que diz respeito à seleção artificial, antibióticos e bactérias. É um tema que costuma cair no NEM, diz respeito à evolução, está ligado à teoria del-darwinista e a influência, a interferência do homem nesse processo, criando uma seleção artificial. Então, a gente vai ler um texto que é um trecho de uma conferência que foi feita nos Estados Unidos por uma jornalista de saúde pública. Por ano, nos Estados Unidos e na Europa, 50 mil pessoas morrem devido a infecções para as quais não há medicamentos que ajudam. Estimativas de um projeto do governo britânico chegam a 700 mil mortes, considerando toda a população mundial. O mesmo estudo calcula que em 2050 as infecções podem matar cerca de 10 milhões de pessoas. A resistência biológica é um processo inevitável, mas nós carregamos a responsabilidade de acelerar. A causa da ineficiência dos antibióticos em algumas infecções se deve a características específicas das bactérias que lhes conferem resistência, como expressão do material genético circular como um todo devido à ausência de íntrons, que são regiões não codificantes, presentes no RNA de eucariotos. De fato, as bactérias não possuem íntrons. Todo o seu DNA é expresso. Ela não tem regiões de DNA lixo, regiões com íntrons. Só que não é isso que é responsável, não é essa característica que é responsável pela resistência a antibióticos. Letra C. A ausência de carioteca que favorece a síntese de proteínas de forma mais veloz e eficaz. De fato, as bactérias não possuem carioteca, de forma que a síntese de proteínas acontece no citosol. Os ribossomos sintetizam as proteínas livres no citosol. Então, essa síntese proteica, ela não vai ocorrer nas organelas, porque as bactérias não possuem reticulando plasmático rugoso e complexo de gols. Então, a síntese proteica é realmente mais veloz. Mas, não é essa característica que confere resistência às bactérias. Letra D. Material genético com apenas uma origem de replicação que promove menor vulnerabilidade à ação de antibióticos. É uma característica das bactérias também, o fato de elas terem apenas uma origem de replicação no seu DNA. Então, existe apenas um ponto de clivagem da molécula que, a partir dali, que ele vai ser replicado. Mas, também, novamente, não é essa característica que um confere a resistência aos antibióticos. Letra E. Produção de enzimas específicas capazes de digerir os antibióticos antes que eles afetem o seu metabolismo. Os antibióticos atuam de diversas formas sobre as bactérias. Eles podem afetar negativamente a transcrição, a tradução, podem desintegrar a parede celular, a membrana plasmática. E a produção de enzimas específicas é apenas um tipo de defesa que as bactérias têm. Não é isso que promove a resistência das bactérias. O rápido ciclo de vida, que favorece o surgimento de mutações vantajosas a cada replicação e a transferência de plasmídeos entre as bactérias por meio da conjugação. Então, essa, sim, é a alternativa que vai responder o motivo da resistência das bactérias. Por quê? Uma bactéria se reproduz a cada 20 minutos. Então, o ciclo de vida rápido que vai promover o surgimento de mutações e também essa particularidade delas de transferir o material genético entre elas através da conjugação, a transferência de plasmídeos que vai conferir a resistência aos antibióticos.